As polícias federal e militar prenderam duas mulheres e três homens envolvidos nos recentes assaltos a carteiros em Ribeirão Preto. No total, a quadrilha é formada por sete criminosos. Dois já haviam sido presos em 1º de agosto. O grupo agia da seguinte forma. Uma célula postava encomendas postais com declaração de alto valor, enquanto uma outra realizava os assaltos aos carteiros, visando a cobrança da inenização do seguro. O caso segue sob investigação.